Ok, já dei a abertura de novo, já dei a abertura de volta, vamos ver aí, entrem, vamos ver a solicitação dos irmãos Vianas, de volta. Vamos ver aqui onde estão os irmãos Vianas de novo, entrem de volta pessoal, tivemos que reiniciar a live, reiniciar a live para a melhor posição lá para os irmãos Vianas na câmera deles lá, tá bom? Só para fazer uma adaptação, obrigado gente que já estão entrando de volta, entrem rápido para que nós venhamos chamar os irmãos Vianas. Que você venha ao momento que essa live começa, eu quero que você já comece compartilhando, tá bom gente? Começa compartilhando, irmãos Vianas já entraram, vamos chamar os irmãos Vianas de volta. Irmãos Vianas, vamos ver aqui onde eles estão aparecendo aqui, vamos ver se eles estão aparecendo aqui de volta, tá aqui os irmãos Vianas, pronto, solicitação de entrada. Aê meu amigo, agora sim, agora melhorou, glória a Deus. Agora ficou 10, já porque somos 2 e tem que ficar muito apertadinho aqui, ó. Prazer Nilson. Olha, nós estávamos fazendo a abertura ali do Raio de Luz, da live Raio de Luz, estávamos falando sobre a inspiração que vocês, como dupla, como os irmãos Vianas, serviram para mim, para o Aladio, a dupla Raio de Luz. E as duplas que nós mais afinava ao nosso estilo. Então vocês serviram de inspiração para nós. Então são, eu diria assim, para a dupla Raio de Luz e para o programa, para a live Raio de Luz, vocês são a dupla modelo para nós. Por que eu falo isso? Obrigado. Olha por que eu falo isso. Eu sempre observei algo em vocês, que as mensagens cantadas pelos irmãos Vianas, vamos citar um exemplo, são Bíblia. Amém. Tanto que vocês levaram esse título por um tempo, ou continuam levando ainda? Sim, ainda. Exatamente. Os cantores da Bíblia. Essa qualidade, esse sinônimo, esse adjetivo, pertence aos irmãos Vianas. Amém. Então eu quero que vocês sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, tá bom? A live pertence a vocês a partir desse momento. Nilson Galadio. Nós somos um elo, elo de amor, elo de paz e de vida. É isso aí, meu amigo. Quero deixar aqui o nosso abraço também ao Augusto Santiago, que estava no começo da live aí. O nosso abraço, o nosso carinho. Dizer que estamos muito felizes de estar hoje aqui com você. É verdade. Nilson e sabemos que Deus tem algo de especial para nós aqui nessa programação da Flórida. É verdade. Estamos no frio aqui, você está no calor, né, Nilson? Aqui é calor, rapaz. Pensa no calor não aqui na Flórida, que nunca para. É o tempo todo, o ano inteiro. Aqui está frio, mano. É um casacado, né? Mas estamos aí, Nilson, para estar com você nessa live aí. Fique à vontade para fazer as perguntas que você quer fazer aí, tá bom? Então, nós estamos aqui para responder o que você perguntar para nós aí. É verdade. A primeira pergunta que eu faço é... Para vocês chegarem, eu digo assim, a ter o nome que vocês têm, vocês seguirem o exemplo de alguém. Certo? Porque, vamos dizer assim, quando a gente começa como cantor, quando a gente começa a louvar o Senhor, a gente começa do zero. Sabe aquela história do zero? Você começa, né, cantando de igreja, igreja, oportunidade aqui, oportunidade ali e tal. Mas, de repente, você teve alguém na história dos irmãos vianos. Olha bem. Teve alguém na história dos irmãos vianos que serviu de inspiração para que os irmãos vianos chegassem a ser o que eles são hoje. Na posição como cantores. Qual foi o cantor ou a dupla que vocês se inspiraram para chegarem onde vocês chegaram hoje? As profecias já estão cumpridas, todos dizem que Cristo vem já, toda alma que não é redimida, nesse dia muitos sofrerão. Eu, Antônio Elziel, né? São várias dupras, né? É, depois veio o Simão Veunel, Joel e Jonas, né? Foram pessoas que marcaram a nossa vida, né? O início da nossa carreira. Uau. E para mim, por exemplo, para mim e para o Aladio, vocês foram a base para nós. Depois, nós acompanhamos também Joel e Israel. Inclusive, eles vão estar com a gente amanhã. Joel e Israel foram base para nós também. E Joel e Jonas. Sim. Então, a gente teve quase uma mesma linha de a gente poder seguir alguém, sabe? A mesma visão. Então, a gente teve uma mesma visão no sentido de inspiração. Irmãos vianos, vocês são o que vocês são. Porque o fundamento que vocês tiveram pelos seus próprios pais, a educação que vocês tiveram, a educação religiosa, principalmente, hoje fazem vocês serem exatamente a pessoa ou o inteiro ministério que vocês têm, entendeu? Por exemplo, eu tenho certeza que você vai dizer assim, olha, meu pai ou a minha mãe me ensinaram, por isso eu cheguei até aqui. Eu me baseio nos meus familiares para me dizer, porque eu tive um fundamento. Aquele primeiro fundamento, ele nunca é quebrado. Ele nunca é destruído na nossa vida, na nossa adolescência, na nossa fase de juventude, porque nós tivemos uma base. Por causa dessa base, eu tenho certeza que hoje os irmãos vianos estão aqui. Estão aí os irmãos vianos juntamente com nós. Amém. A base de tudo nisso é a família, né? Sem família, nós não somos nada, né? Deus, família, que tem nos sustentado, né? E outra coisa também que nos sustenta é a oração, a humildade, que muita gente não teve e caíram, né? Por causa da... pensando que já era estrela, né? Eles esqueceram que nós não somos estrela, nós somos lua, não é? Uau! A lua, ela não tem luz própria, ela depende do sol. Exato. Nós somos dependentes do sol, que é o nosso Deus, não é? E queremos mandar um abraço, aproveitar aqui, Nilson, para todos os irmãos que estão ligadinhos nas nossas redes sociais também, né, Davi? É verdade. Um abraço para a Rose Pires, para a Luciana Rebouça. É muita gente entrando aqui. Foi na Montenegro. É bom avisar os irmãos que estamos aqui diretamente, de Matinhos, do Nilson, lá... Que estado que é aí, Nilson, dos Estados Unidos? Estou aqui na Flórida. Ah, na Flórida? Isso. O Nilson é um grande amigo nosso, que cantava com a Ládio aqui, foi embora para a Flórida. Estamos fazendo essa live aqui, compartilhada. Então, os irmãos que estão entrando no nosso Facebook, que estão entrando aqui no nosso... No YouTube. No YouTube, no Instagram. Na TV Viana. É, está todo mundo aí, ó. Está muita gente entrando aí. Queremos agradecer os irmãos pelo carinho. Então, é isso, Nilson. A gente... O que eu sempre falo, Nilson, o difícil não é fazer o nome, é manter o nome. Isso que é mais difícil. Exato. Meu Deus. É manter o nome. Nós estamos aí há 36 anos, né, Pastor Davi? É. Né? É isso aí. Adoro a Deus, né? Fazendo a obra de Deus. É. Todo esse tempo aí cantando e pregando. Nesse Brasil, ganhando muitas almas para o reino de Deus. E Deus tem nos abençoado com muita salvação de almas. Tanto nos congressos, como também nas lives que a gente faz. Temos ganhado algumas almas através das lives, né? É verdade. E agora, nesse momento, estamos com essa pandemia aí, né, que é no mundo inteiro. E estamos aqui parados em casa desde a metade do mês de março. Nossa agenda estava toda lotada nesse ano de 2020. E nós ficamos em casa desde março, né? Estamos até o mês de agosto com a nossa agenda toda cancelada, né? E a gente vive do ministério, né? A gente vive do nosso cachê, das ofertas, que a igreja dá para a gente. E também dos CDs, deveria que a gente venda, né? Na igreja, né? E estamos em casa. Não estamos parados porque estamos fazendo live. Estamos fazendo os cultos domésticos com a família. Então, a gente não para. Só que a parte financeira nossa aqui parou um pouco. Porque estamos sem oferta. Estamos sem MDCD. Mas queremos agradecer a Deus, que até esse momento, Deus não tem deixado faltar o pão sobre a mesa, né? A gente agradece a Deus por isso. E também agradecer aos irmãos, que muita gente estão se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Eu quero agradecer aos irmãos que já se inscreveram no canal no YouTube. Os irmãos que ainda vão se inscrever. O Nilson sabe disso, os irmãos também. Que quando se inscreve no canal, a gente ganha uma certa porcentagem lá do YouTube, né? E isso está nos ajudando nessa pandemia, sabe? Nós estamos parados, mas estamos sendo abençoados pelo canal do YouTube. Estamos até com uma promoção aí. Assim que chegar nos 30 mil inscritos... Estamos pertinho, né, professor Ricardo? Está encostadinho. Bem pertinho. Deve faltar um mil e pouco aí para chegar nos 30 mil inscritos no canal do YouTube. Olha isso. De 11 anos. Então, na hora de chegar nos 30 mil, nós estaremos fazendo um sorteio aí da nossa coleção inteira dos CDs. São 25 CDs, né? 25 CDs. Vai ser um programa aí especial, né? Só para o sorteio, né? É verdade. Fazer uma festa, né, Davi? É verdade. Então os irmãos podem se inscrever. Como é que faz, Davi? É pedir para os irmãos se inscrever. Os irmãos que estão aí na live do Nilson Lara, na nossa live também. É só entrar lá no YouTube, irmão. No nosso canal, né? Entra no canal do YouTube. Está lá, irmãos. Viana. Está bom? Se inscrever no canal. E também acionar o sininho para receber as novidades, que são muitas novidades. Tem muitos clipes lá, Davi. Muito clipes novos. É verdade. Irmãos Viana pela igreja. O pastor Zé Carlos pregando em várias igrejas no Brasil. Irmãos Viana fazendo receita, né, Davi? É, receita também. É culinária, né, Davi? Tem umas receitas boas. Precisa ver lá, Nilson. Tem umas receitas boas nossas lá. Eu vou olhar. Eu vou olhar lá. Tem umas receitas boas também. E tem mensagem do pastor Zé Carlos. Nós cantando por esse Brasil e fora do Brasil também, né? Alguns vídeos aí dos Estados Unidos também que nós cantamos. Empregamos aí, né? Foi em Washington. Atlanta. Cantamos em Atlanta. Jacksonville. Jacksonville. Cantamos também... Riverside. Riverside. Durk. Durk. Isso é para a cidade. Filadélfia, Elizabeth. Isso. Então os irmãos podem assistir através do nosso YouTube, Nilson. É isso aí, amigão. Olha, só que benção. E depois também, vocês vão ter um tempo para falar para vocês como que as pessoas podem contactar com vocês. Eu não sei se vocês vendem o hard drive com a coletânea, alguma coisa assim para as pessoas O pen drive. Pen drive. Pen drive. Pen drive. É que quem vai para os Estados Unidos fala diferente, né? Quando ele está na barulhinha, ele fica com a cassete, né? Agora pen drive, pen drive. Brincadeira, brincadeira. É só para dar risada, amigo. Não, mas é lógico, é lógico. Viu? Aí, nesse caso, vocês vão ter oportunidade para falar. Telefone de vocês. Contato. Tá, obrigado. Fique à vontade. A noite é que é com vocês. Ó, eu lembrei de um hino aqui que marcou muito a história nossa há muitos anos atrás. Eu nasci no fogo. Ai. Eu nasci no fogo. Sei que lá no... Vamos lá. Vamos aqui, professor. Vamos aqui no playback. Então o playback é aqui porque... Tá bom? Vamos cantar com o playback. Vamos lá. Tem que ser um pedaço. Tem que ser um pedaço. Vamos lá. É esse? Esse tá bom o som. É esse aí. Tá bom o som. Tá ótimo. Tá ótimo. Você vê a fúria do vento. É isso aí. O tempo passa, mas a voz tá tranquila. Tá. Sei que lá no monte Oreb, a sarça ardia e não se consumia. Sei que pra três jovens crentes, a fornalha ardente parecia fria. Aleluia. Para o povo de Israel, o fogo no céu tornava noite em dia. Se Deus hoje queimar alguém, esse fogo não faz mal a ninguém. O fogo de Deus nos dá vida. Aleluia. Eu nasci no fogo, no meio do fogo, eu me converti. Aleluia. Em braças vivas eu estou pisando, o coração sempre está queimando. Na força do fogo também vou subir. Só pra matar a saudade, né, Davi? Só pra matar a saudade aí, ó. Benço, Nilson. É isso aí, né? Que maravilha. É esse mesmo, é esse mesmo. Opa, pai. Matei a saudade aqui, olha. Mesmo, o coração até... Quase ir pra fora da boca aqui. São hinos bonitos, hinos da Bíblia, né? H hinos maravilhosos, né, professor? Sim, é verdade. Exatamente, exatamente. E eu queria fazer uma pergunta. Fica à vontade. Eu tenho certeza que as pessoas que estão conosco, eles querem saber disso. Por exemplo, as pessoas, quando elas começam o ministério, elas nunca começam o ministério por cima. Todos nós sabemos dessa experiência, todos nós tivemos as mesmas experiências. E eu quero saber qual foi o grau de dificuldade, o maior grau de dificuldade que vocês tiveram no princípio do Ministério Musical. É que o difícil, Nilson, é você primeiro fazer o dobro, depois manter. Primeiro, a gente estava no meio de muitos cantores famosos, né? Nós era fã aí de todas essas duplas. Nós andávamos com um monte de playback no bolso, né? Das duplas. Todo mundo começa assim. E o difícil é as pessoas confiarem em gravar você, investir em você. Porque é um investimento, né? E não é muito barato. Então, foi difícil. Foi com muitas lágrimas. Foi com muita luta. Então, quem investiu a gente mesmo, primeiro, foi a Jô Pereira, né, Dali? É verdade. O primeiro foi o Nestor Bispo Rosa. O Nestor Bispo Rosa. Aí, depois, veio a Jô Pereira, que foi o nosso segundo LP, Lição Esquecida. Aí, depois, o Aparecido e Neuza, Melodias do Rei, gravou Igreja de Fogo, né? Igreja de Fogo. Aí, quando eu saí da Igreja de Fogo, que estourou, aí todas as gravadoras queriam gravar nós. Aí, nós falamos, ó, agora não gravamos por ninguém, vamos gravar por nós. Aí, nós gravamos o quarto que é Agitando as Águas. Quando gravamos Agitando as Águas, a estrela da manhã, do Mateus Jensen, não, eu quero gravar vocês. Aí, gravamos Homem de Fé, Acalma de Vento. Aí, pronto. Aí, explodiu para a glória de Deus, né? Nós devemos muito a nossa carreira, o nosso ministério. Primeiro, a Deus, nossa família, né? Aparecido e Neuza e Mateus Jensen, que divulgou demais da gente na Marumim. Né, Dali? É verdade, é verdade. Eu quero que aproveitar, irmão Nilson. Deixar aqui avisar dos irmãos do YouTube, que entrou agora no ar, o nosso YouTube. O pessoal já está assistindo direto aí. Dizer que nós estamos aqui com o nosso amigo Nilson Lara. Nós aqui no Brasil, ele nos Estados Unidos, fazer essa live compartilhada, irmão. E nós estamos contando a nossa história para o Nilson. E para você ainda, que não conhece a nossa história, né, professor Zé Carvalho? É verdade. Então, estamos aí perguntando e respondendo. O que perguntar, nós estamos aqui para responder e cantar. Estamos aqui à vontade, Nilson. Amém. E é bom a gente ter informação, essas respostas. Ou seja, a gente ouvir dos próprios cantores. Por longe, eles passaram. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas nos olham, as pessoas olham para vocês, eles não sabem a carga que vocês têm. Eles não sabem a experiência que vem acompanhando vocês através dos tempos. Essa experiência é o que faz a diferença. Cantores como Irmãos Vianos, que estão aqui hoje na nossa live, eles podem dizer assim, olha, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui o Senhor, nosso Deus, tem estado conosco. Verdade. Porque Deus, em nenhum momento na história dos Vianos, eu tenho certeza, em nenhum momento na história dos Vianos, Deus deixou vocês sozinhos. É verdade. A jornada toda. Passaram momentos difíceis? Sim. Passaram. Claro. Qual o ser humano que não passa por momentos difíceis? É verdade. Se não passar, não tem história para contar, né? Exato. É você passando por isso que você vai firmando as suas estacas, não é? As estacas. Eu sempre digo que tem pessoas que começam voando e terminam gatinhando. Nós começamos gatinhando, eu não sou, ele é, eu não posso, ele pode. E fomos vencendo e estamos voando devagarzinho. E Deus tem nos abençoado nisso. Amém. Eu quero que vocês fiquem à vontade para vocês cantarem os louvores que vocês sentirem no coração, que vocês ensaiaram, tá bom? Eu fiz aquele pequeno pedido porque eu senti saudade de ouvir o treino lá. Tá bom? Eu quero que vocês fiquem à vontade. O irmão entrou aí na live, eu vi ele falando aí, escrevendo, dizendo que, perguntando para o Sr. Carlos. Fale, vamos perguntar ali. Qual que foi o hino que mais marcou a nossa vida, o Sr. Carlos? O irmão perguntou ali. Pode falar, Sr. Carlos. São tantos, Dani. É, mas tem um, né? Vamos escolher um aí? Vai lá, vai lá. Fúria do Vento? Pode ser. É, está rádio. Fúria do Vento é do nosso compositor de Zagoveia. Né? Esse é o povo que canta, né? Erdo. Vou pedir para o Erdo aqui para colocar o som mais pertinho aqui no telefone. Está eu, o Davi e está o Erdolino também, nosso irmão. Se conhece, hein? Conheço. Ei, fala uma coisa. Para cima, foi? Fala para o Erdoino que eu quero gravar o hino dele. Ah, tá bom. Vou falar para ele aí. Tá bom, tranquilo. Se quiser colocar o som para cá, vamos colocar mais pertinho para você não ficar segurando toda hora. Vamos cantar, então, o Fúria do Vento. Vamos cantar o Fúria do Vento. Só o Erdo arrumar para nós ali. Nós já estamos arrumando aqui o nosso playback para cantar para ele. Os irmãos estão entrando. Os irmãos que estão no YouTube aí, irmãos, fale para mim se o som está bom, se estão ouvindo bem, se está chegando bem a imagem. Porque nós queremos que você seja bem servido aqui através das nossas lives, tá bom? É verdade. Nós vamos cantar, então, o Fúria do Vento. Vamos lá? Vamos lá. Vamos adorar a Deus. Vamos lá. Aleluia. Um abraço à minha esposa, Laodiceia, minha filha Daiane. Estão ligadinho com a gente. Um abraço, meu amor. Tudo era alegria, a tristeza saía, onde Cristo chegava. Aleluia. A dor e a gloria, tudo isso frutia, onde Ele estava. Transformou água em vinho, ensinou o caminho, seu poder demonstrou. Ele deu vida a Lázaro e a filha de Jairo também ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele acalmou a fúria do vento. O mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador. Vai, Davi, sozinho, vai. Ele chegou e aqui está presente. Irmãos, vamos pedir e o poder vai cair sobre toda essa gente. Zaqueu se alegrou, em sua casa entrou. Juntos foram à mesa. Juntos foram à mesa. Não teve que esperar o anjo agitar o tanque de metenda. Foi só ele chegar com poder ordenar. E o inferno charomou. Assim aconteceu. Ao cego Martimeu, novos olhos ganhou. Ele acalmou a fúria do vento. Glória a Deus. Glória a Deus. O mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador. Aleluia. Aleluia. Ele chegou e aqui está presente. Irmãos, vamos pedir e o poder vai cair sobre toda essa gente. Oh, aleluia É maravilha, né, pessoal? Glória a Deus São eles que não morrem, né, Nilson? Os irmãos do YouTube, fiquem tranquilos que já vai vir um som, tá, irmão? O Erdoino tá arrumando ali, ajeitando Já vai chegar o som do YouTube aí Maravilha, deu saudade agora, Nilson Maravilha, Jesus do céu Correu água aqui Isso é maravilhoso O duro quando não acontece é mais isso, Nilson Nós somos sensíveis ao Espírito Santo, não é? É, a gente sente a presença de Deus Porque são mensagens Profundas São mensagens do coração de Deus Para os nossos corações, entendeu? Então, eu tenho comentado Com os irmãos que passam por aqui, nós tivemos aqui Os Castilhos, fizemos aqui os É... O Benedito Felizardo A Nilce Marlene, eu vi também Isso, temos aí o Martinho Dutero, entendeu? O Martinho Dutero é amigão nosso, mano Grande amigo, grande companheiro Canta muito, não é? É, mora em Oklahoma É o Martinho Dutero Elvis, não é? Isso, ele mesmo Ele mesmo E todos que passaram por aqui A base, a base, o fundamento de tudo Do que sai da boca deles é o seguinte Existem muitas músicas Que às vezes são arranjos bonitos Que você ouve aquela melodia De instrumentais E muitas vezes vazios Sem mensagens Ou seja, músicas Sem inspirações Músicas que não fazem Que não fazem diferença No coração das pessoas E eu me alegro muito em poder Dizer isso aqui Porque As inspirações Trazidas através dos hinos de vocês Amém Vocês não tem ideia Pastor Zé Carlos Pastor Davi Vocês não tem ideia Quantas almas Aleluia É, glória a Deus Aleluia É verdade Graças a Deus Quantas almas Tem ser vendido Aos pés do Senhor Glória a Deus Por intermédio do louvor Cantado por os irmãos de Deus Vocês não tem ideia Do resultado Só o céu vai revelar Só o céu vai revelar O que Deus tem feito Por intermédio desses louvores Dessas mensagens E hoje Hoje Nós precisamos orar Para que Deus levante Adoradores Que tragam mensagens Dos céus Essas mensagens Elas possam vir De encontro Aos corações Sertentos Em ouvir a mensagem Do evangelho Genuína De Jesus Cristo Então eu estou Até emocionado aqui Meu Pai de Céu Esses dias Nós estávamos em Minas Gerais Cantando e pregando E lá Era uma escola bíblica E eu teve um período Que eu ministrei Quatro vezes Quatro períodos Falando sobre louvor O que é louvor Meu Pai A palavra louvor Ela é Algo assim Que muitas pessoas Não sabem o que é E eu fui explicar A palavra louvor Quer dizer Elogiar alguém Exato As pessoas Têm que saber Quem ela está Elogiando No louvor Que está cantando Meu Pai Do Céu É É verdade Entendeu? Então tem gente Que canta Sem saber Quem está Elogiando Meu Pai O único que merece Elogio É três O Pai O Filho E o Espírito Santo O resto É resto Não é meu irmão? Então você cantando A Bíblia Porque quando Você lê um livro Que fala Da palavra de Deus Mas ele não é A palavra de Deus Ele contém A palavra Agora quando você Canta a Bíblia Ela é a palavra de Deus A Bíblia é o único livro Que quando você lê O autor está presente Aleluia Isso é maravilhoso Porque o seguinte Você cantando a palavra Ela não vai voltar vazia Ela vai em direção Ao coração de alguém Eu sempre digo O melhor louvor Né pastor Davi? Não é o que faz pular É o que faz chorar Meu Pai Aquele que toca na alma No coração Né pastor Davi? É verdade É verdade Então por isso que Os nossos louvores Pão e glória de Jesus Têm salvado muitas almas Que a gente se preocupa muito Com as letras dos hinos A gente não grana qualquer hino Ah qualquer hino É que tem qualquer hino também Hino que não fala do Espírito Santo Não fala do céu Não fala de Deus Mas olhando pra ver Quem eles estão elogiando Né Davi? É quem que eles estão elogiando Olha A Lisama está aí A Lisama Rodrigo É lindo ver um homem Cheio do Espírito Santo Obrigado Lisama Agradecer a você E é isso mesmo A pessoa cheia do Espírito Santo Até cantar é diferente Até não falar é diferente Meu Deus E a presença do Espírito Santo É muito importante em nossas vidas Por isso que eu fiz aquele rol Não me deixe Espírito Santo Por favor Não me deixe De ti eu preciso De ti eu não vivo Não me deixe Né Davi? Você não espera do Espírito Santo? O que será de nós? É verdade Então eu começava falando Sem o Espírito Santo Eu não sabo nada Irmãos A gente acorda pela manhã Já com o Espírito Santo A gente dorme com ele Acorda com ele Trabalha Ajuda com o Espírito Santo Com a gente A gente assim A nossa vida Sem o Espírito Santo Não é nada Então a gente fica feliz Em saber Que o nosso louvor Tem salvado muitas almas É verdade Tem libertado Muitas pessoas Não é? A gente ouve muito Testemunho E o que nos alegra é isso O que mais nos alegra Não é? A Bíblia não fala Conformosos são os pés Dos que cantam bem Não Conformosos são os pés Dos que tem voz bonita Não Conformosos são os pés Dos que anunciam Anuncinam as boas novas De salvação Aleluia Isso é que vale As almas É verdade Eu quero deixar o meu abraço Que é o Claudio Lana Que é um grande locutor Ali de Paranaguá Ele está aqui na live Falando dos louvores Claudio Lana Deus abençoe você E sua família É verdade Amamos vocês Amamos Estamos aqui com o nosso amigo Nilson Lara Ele fez essa live Compartilhada com a gente Ele está na fora De Curitiba É verdade Agora está nos Estados Unidos E ele sentiu no coração De fazer uma live com a gente Lembrou de nós Lembrou da gente E nós estamos aí juntos Fazendo essa live Maravilhosa Nilson Vai lá Nilson Com você meu amigão Olha bem quem está participando Com a gente aqui Morbeck Morbeck está aí Opa Um abraço ao Morbeck Um abraço a Carla Ao Vinícius Ao Vinícius Ao Vinícius A Branca Tanta gente boa Adiolana Seus louvores Seu mensagem preciosa Do céu Aleluia E Omar Garcês Deus conhece o coração Do Levita Este é usado Para levar a palavra De Deus É verdade Maria de Sousa É muito lindo ver O homem de Deus chorar Na presença de Deus Augusto Santiago Que está com você aí Está em Curitiba Não é? Ô Augusto Abenço ao Augusto Você aí querido Sejam todos bem-vindos Dizer a live Raio de luz É isso aí Muita gente entrando aqui Que benção irmão Glória a Deus O Nilson conhece a gente Assim quem sabe mais Mais intimamente É Ele não conhece muito A intimidade Mas sempre na porta Da Marumbi Sempre na porta Mas eu sempre Tem muitos irmãos aí Que estão querendo Ver a nossa história Como nós começamos a cantar Como nós começamos Falar para os irmãos Que nós começamos Nosso primeiro LP Foi em 1984 Vem meu irmão? 84 Esse foi o primeiro LP Que nós gravamos Em 84 Então já faz Há alguns anos E 36 anos Que nós estamos aí Com o LP gravado E hoje nós estamos Com 25 CDs Temos 11 DVDs gravados E estamos fazendo A obra de Deus E o nosso começo A gente sempre conta Do CD Do LP Igreja de Fogo Igreja de Fogo Para a cara Mas tem outra Que é Onde Está a Tua Fé Que foi o primeiro Lições Esquecidas Que foi o segundo Né Pastor David? É verdade Aí aconteceu Igreja de Fogo Aí nós começamos a viajar Deus nos deu um nome E aí No Igreja de Fogo Que é a composição Do José Gouveia Aqui de Matinhos Um compositor muito querido Amigo nosso Aí Deus começou A nos abençoar Foi aonde as gravadoras Começaram Se interessar Nos irmãos Viana E as igrejas também Convidar a gente Aí eu comecei A orar Pedindo para Deus Para ser um pregador Também Que é mais difícil Do que cantar Né? Porque cantar Você sabe O plebeck terminou Acabou Mensagem não Né? É muito joelho Muita oração Muita leitura Da palavra Você sabe Que a maioria Dos cantores Nem todos Não lê Bíblia Né? Não ora E nós era assim também Aí quando começou A se interessar Pela palavra de Deus Pela pregação Aí começamos Dobrar o joelho Buscar Deus Orar Ler Bíblia Se apaixonar Pela palavra Aí nosso ministério Começou Crescer mais Porque quem Que ouvir Irmãos Viana Já vai para cantar E pregar Né? É verdade É verdade E dizer para os irmãos Em 1984 Foi o primeiro Nós E também Eu gostaria Que o pastor Zé Cárdo Porque o pastor Zé Cárdo Sempre conta O nosso testemunho É ele que sempre Conta o nosso testemunho E nós temos O testemunho Sabe Nilson De como Quando nós começamos A gravar Como que nós Começamos a ficar conhecido Que foi através Do LP Igreja de Fogo Não é pastor Zé Cárdo? Igreja de Fogo Conta a nossa história Para os irmãos Aí é o seguinte Eu trabalhava na peixaria Na peixaria do meu tio E o Davi Trabalhava no Banco Bamerindos Naquela época A gente trabalhava No Caixa No Banco Bamerindos É Estava bem Estava bem O bancário Eu ganhava bem Aí meu irmão Nós tínhamos um sonho De gravar um disco Era um sonho Tem canto Tem um sonho De gravar Todo mundo é assim Aí Aconteceu o seguinte Eu peguei Pegamos uma fita Cassete E emprestamos Um gravador Nacional Lembra? Sim Tinha uma bolinha Alaranjada Se apertasse Estava gravando Então Nós não tínhamos Gravador E emprestamos Aí gravamos Dez hinos Que foi Igreja de Fogo Dez hinos E corremos Todas as gravadoras Para você ter ideia Para mim De Matins A Curitiba Que você conhece Né? Ônibus E eu não tinha Dinheiro Para comprar Passagem Aí prestei Do meu tio O tio prestou Dinheiro Chegando na rodoviária Não podia comer nada Na coxinha Num sonho Não sobrava Né? Só para passagem Aí corremos Todas as gravadoras Só escutava Não 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 Mostrava Não Vocês tem dinheiro Para gravar? Não temos Então não tem como Aí todas as gravadoras Que você conhece Aí voltamos para casa Voltamos para casa Mas não desanimamos O sonho era grande Começamos a orar 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 Daí eu peguei Essa fita cassete Peguei o ônibus De novo para Curitiba E emprestei dinheiro Do nosso tio E fui para Curitiba Fui na casa Ezequiel de Matos Que você conhece Olha só Moestra Ezequiel de Matos Grande homem de Deus Né? Do grupo Reviver Chegamos lá Eu disse Olha Ezequiel Irmão Só tinha dinheiro para passar Eu falei Ezequiel Eu trouxe uns Unzinhos aí Para você fazer os arranjos Para nós gravar o nosso LP Aí eu mostrei para ele Ele falou Meu Deus Os índios são bonitos Aí eu falei Eu quero cinco índios Com violino E o violino É o instrumento mais caro Na gravação Violino, tropético Quero tudo ao vivo Sem dinheiro Nem para comer uma coxinha Mas pela fé Ele falou Deixa aí Nós vamos fazer os arranjos Aí eu voltei para Matinhos Cheguei em Matinhos Na peixaria E nós começamos a orar Eu, a mãe, o pai Toda a família orando E de repente Nós orando O Ezequiel me ligou Na peixaria Falei, José Carlos Já está pronto os arranjos Vamos gravar? Eu falei Vamos 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 Aí continuamos orando Orando, orando, orando E de repente O dono de uma gravadora Que não conhecia a gente E nem nós conhecia ele Vinha de São Paulo Para o Curitiba No caminho Ele pensou assim Meu Deus Eu preciso gravar uma dupla Na minha gravadora E nós orando E ele não conhecia a gente Preciso gravar uma dupla Na minha gravadora Aí o Espírito Santo Falou para ele assim Grava os irmãos Viana Glória a Deus Maravilha Olha que coisa linda Grava os irmãos Viana Aí ele pensou assim Irmãos Viana Quem é irmãos Viana? Aí falou assim Vou lá na casa do Maestro Ezequiel de Matos Perguntar para ele Nossa pintinha estava lá Os arranjos pronto Quando ele chegou lá Ele falou Ezequiel Eu preciso gravar uma dupla Na minha gravadora Ezequiel falou Senhor tem uma dupla aqui Que eu já fiz os arranjos Quem gravar vai ser uma benção Aí ele perguntou Quem é essa dupla? Irmãos Viana Aí ele falou É essa que Deus falou comigo Na estrada É Que Deus maravilhoso, né? Onde é que eles moram? Ai Matinhos Ai Matinhos na praia É Aí Ezequiel falou assim Eu tenho o telefone Do Do Zé Carlos Da da Peixaria Aí ligou para mim Aparecido Falou Zé Carlos Que aparecido Da gravadora Melodias do Rei Pai da gravadora Da Alvinha E falei Pois não, irmão Não, eu quero gravar vocês Aí eu falei Só tem um problema, irmão Nós não temos dinheiro Ele falou Não tem problema Eu vou vender um terreno aqui E Deus mandou Eu investir em vocês Sim Vamos gravar Já viu os arranjos aqui? Pode ficar tranquilo Eu vou Eu vou pagar tudo E vou dar 300 LP de cachê Para vocês Uau Vocês não pagam nada Tá bom? Tá bom, mano Aí eu olhei para a bota Né? Tirei o guarda-pó Sujo de peixe E falei Bota para você Não volto mais Guarda-pó Para você Não volto mais Larguei tudo Na peixaria Peguei a bicicleta Uma monareta Lembra da monareta? Peguei a minha monareta E saí voando Voando Cheguei em casa Falei Mãe, nós vamos gravar E fizemos um barulho Aí liguei para o Davi Falei Davi Pede a conta aí no banco Olha, não é fácil Pede a conta Porque chegou a nossa hora Nossa vez O Davi Ah, não sei o que Será? Não tem será Vamos 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 Que chegou a nossa hora O Davi com muita luta Pediu a conta No Banco Bamerinos Aí Os arranjos estavam prontos Subimos para Curitiba Para gravar Emprestamos dinheiro de novo De ônibus Aí aonde fomos gravar? Estúdio Estrela da Manhã Meu irmão Nós só gravava A elite Nós nunca pensávamos Um dia pisar Colocar os pés Na estrela da manhã Na Rádio Marumbi Matheus Jensen Aquele pessoal O João O Daniel O Vanderlei Na época Aí fomos Eu pensei que para gravar Tinha que ir de gravata Né, mano? Colocar uma gravata De crochê, mano Se mandando para Curitiba, mano Quando eu entrei No pátio do estúdio Lá que você conhece Começaram a rir de mim Eu estava tão feliz Porque Deus estava cumprindo A sua promessa Porque Deus tinha usado Minha irmã Há muitos anos atrás Que ele ia nos levantar No Brasil e no mundo Dentro de grandes aviões Para nós era algo impossível Mas eu acreditei Quando ela profetizou Aí tudo bem Chegamos no estúdio Estava pronto os arranjos A orquestra sinfônica Do Paraná que tocou Os arranjos maravilhosos Ezequiel Tudo ao vivo Violino, trompete Vocal Aí Igreja de Fogo Fomos cantar Colocar a voz, né? Quando fomos colocar a voz Não deu, mano A glória foi tanta Foi tanta Que Deus tomou conta Do estúdio Fomos gravar de novo Não deu certo Porque era muita glória De Deus Todo mundo falando língua Chorando E deixamos para gravar À tarde É, glória a Deus Almoçamos Voltamos à tarde Aí quando terminamos Dez louvores Aí estava lá Uma das duplas Que nós sempre se inspiramos Também, Joel e Jonas O Joel estava lá Aí o João Como você conhece o João Chamou o João Vem conhecer uma dupla Que boa Que cantam muito Falou assim, né? O jeito dele Falar Aí soltou para o Joel escutar E nós era fãs do Joel e Jonas Só que sabia de longe, né? Nunca pensando em chegar perto Só como quer Aí o João Chamou o Joel O Joel ouviu Falou Quem é essa dupla aí? Aí nós estávamos no canto Falou Aqueles dois ali Os irmãos Viana Rapaz, que maravilha Que maravilha Que som Que arranjo Que hino Que voz E foi falando Aí nós estamos felizes E tudo bem Aí voltamos para casa Voltamos para casa Dali uma semana Ou mais dias Era para a Tiga bater foto Para fazer a foto da capa Não tinha dinheiro Para comprar uma roupa nova Não tinha dinheiro Não sei como é Fomos em Joinville Compramos duas camisas iguais Um azul e azul Porque a gente já era assim As dupla usavam igual Xadrez, xadrez Azul, azul Aí compramos Nem prestamos dinheiro Compramos as camisas E fomos bater foto Aí batendo foto No ar livre e tal É um tal de Paulo Um fotógrafo falando Paulo Lembrou até do fotógrafo Lembrei também Aí batendo a foto De repente o salto Do meu sapato Caiu, mano Descolou O único sapato que eu tinha Aí andando manco Falei, não bate uma foto Do meu corpo Só para não aparecer o sapato Eu estava igual o Jacob Mancando, mas com a benção Aí tudo bem Batemos a foto Viemos para casa Dali uns dias O parecido ligou Olha, já está pronto o LP Oh, que glória Aí emprestei dinheiro Peguei o ônibus Comprei a passagem Fui para Curitiba Buscar meu cachê 300 LP Quando eu cheguei lá Duas caixas grandes Pesadas Coloquei as duas caixas Dentro do ônibus Embaixo No porta-mala E peguei um LP Para a gente ficar olhando Lá em cima Aí peguei um LP Esse pé lá em cima Olhando Aí tinha um senhor Do meu lado Assim Aí eu mostrei para ele A capa Falei, o senhor Eu e o meu irmão Somos cantores Aí ele falou assim Mas de ônibus Eu falei Por enquanto Calma Aí cheguei em casa 11 e 15 da noite Choramos com a minha esposa Aquela alegria Aí eu falei Meu amor Eu vou na casa De um irmão aí Porque tinha um irmão Na nossa igreja aqui Que ele dizia Que nós nunca queriam ser nada Sabe Sempre tem alguém assim Que não acredita, né Vocês nunca vão gravar Vocês nunca vão ser nada Era 11 e 15 da noite Eu peguei um LP Uma capa Falei na casa dele Falei Eu vou mostrar para ele Que Deus cumpre o que promete Bati na janela Ele falou Quem é? Eu falei Aqui é o Diaco José Carlos Aí ele falou assim O que eu sei que é Falei Abra a janela aí Abra a janela Ele abriu a janela Eu peguei E mostrei a capa Do LP Falei Gravei Nunca desfaça Quem está perto de você Você não sabe O que o José Falei com ele Amanhã É assim que funciona Aí Aquela alegria Nilson Aí estava começando Estava começando Os Gideões Em Camboriú Uau É Um dos maiores congressos De missões Época boa Dos Gideões Que está voltando Agora graças a Deus Aí Lá os Gideões Começavam Quinta-feira Quinta, sexta, sábado e domingo Aí segunda-feira Era um culto De agradecimento Do pátio da igreja Uau Era assim que funcionava Aí eu liguei Para o pastor Cisino Sem conhecer ele E sem ele conhecer a gente Nós não tinha nome ainda Aí eu falei Pastor Cisino Nós gravamos um disco Aí E nós Queria em segunda-feira Se nós fossemos Deixa nos cantar o hino Ele falou Pode vir Pode vir Vou deixar Vocês cantar o hino Aí Falando com o irmão Aqui nós não tinha carro Um Corsair 1 Lembra? Sim, lembra Corsair 1 Fui eu, o Davi O meu pai E o Eduardo Motorista Só com o dinheiro Da gasolina Passava reto Nas lanchonetes Aí Quando chegamos Chegamos lá em Camboriú Chegamos em Camboriú Aí aquele pátio Super lotado Aí olhamos lá Joel Jonas Irmão Geonel Júri César Malene Marali Só nata O Júri estourando Com mesa preparada Lembra? Lembro Então Tudo lá Aí nós sentamos lá no final Sentamos lá no final Pra ver se o Paulo Corsair Ia lembrar de nós Aí canta um cantor Canta outro E o Corsair não lembrava Quando nós estamos sentados lá Veio um porteiro Veio um porteiro Me pegou pelo braço E falou Sai daqui Aqui é da semana da cozinha Vai, sai, sai, sai E já foi empurrando Que isso? Aí saímos da cadeira Ficando em pé E o culto continuou E meu pai falou assim Filho, vamos embora Isso aqui não é pra nós É muito humilhante E nós com os 300 LP no carro No colchalzinho Pra voltar Aí falei Não, pai Calma, calma, pai E o culto continuou Os cantores cantando O Cigino não falava nada E nós lá atrás Falei Vamos sentar mais longe Pra esse porteiro não incomodar nós Fomos mais longe Sentamos mais longe Quando sentamos lá Não deu tempo O mesmo porteiro Folhar de novo Folhar com vocês aqui de novo Sai, 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 sai Mano do céu Que humilhante Meu Deus Nós estivemos em pé Magoado Ferido Triste O porteiro expulsou nós O Cigino não lembrava E nós estamos lá Triste Escutando os cantores cantar Mas de repente Sempre tem o de repente, né? Claro De repente Passou o Cigino e falou assim Irmãos Tem uma dupla Que ligou pra mim aí Isso já estava quase Na hora da mensagem Uma dupla Que ligou pra mim aí Irmãos Banana Falou assim Parece que é Irmãos Banana Brincando, né? Aí Manda brincadeira, irmão Irmãos Viana Estão aí? Aí eu falei Estamos aqui Já triste, né? Aquela multidão toda Olhou pra trás Então, meus filhos Vem cantar o hino aí Canta o hino só Que o pregador Já vai entrar pregando É um só Tá bom? Aí eu falei Só Deus Irmão Falei Solta o Brebeck aí Aí quando ele soltou O fogo caiu Naquele pátio O fogo caiu Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aí nós começamos assim Foi lá em Jerusalém Onde tudo começou Foi lançado o fundamento E a igreja Cristo fundou E agora desceu no pátio E no dia de Pentecoste Ouvirá inauguração O fogo desceu Somos crentes Língua diferente Falou cada irmão Aleluia Este é o fogo Do poder de Deus Fogo e purificação Fogo que vem lá da glória Tira o mal pra fora E limpa o coração Glória a Deus Aleluia Foi assim o nosso início Aí o fogo desceu No hino A glória desceu Aí nós fomos descendo o púlpito Era só um hino O pegador ia pregar Aí o segiro me puxou pelo braço E falou assim Canta mais um Canta mais um Aí eu falei Solta Solta o Brebeck Aí soltou Solta a mão Deus é maravilhoso Aleluia Glória a Deus Aleluia Vai começando Quero vos falar De um homem ressuscitado Homem de dores Que na cruz morreu pregado Esse homem deu sua vida Pra salvar a minha vida No momento em que eu estava abandonado Se esse gesto de amor Jesus não fizesse Com muitas mães Que dos seus filhos se esquecem Eu estarei então perdido Nesse mundo esquecido Mas na cruz de nossas vidas Jesus lembrou Se não fosse esse amor Tão puro e belo Glória a Deus Eu não sei o que seria Da minha vida Os três cravos Uma cruz E o martelo E a dor Que ele sentia Das feridas Se não fosse esse amor Tão puro e belo Nesse mundo Eu já teria Perecido Mas o sangue Que jorrou Lá do Calvário É a força Da minha vida E Satanás Temos vencido Aleluia Irmão Aquele pátio foi incendiado A glória de Deus Tomou cor Aí era o hino Só pediu pra cantar dois Fomos descer Se a gente me puxou de novo Canta mais um Canta mais um Eu falei Solta Solta Vamos lá Vai chegar um dia Que só vai dar você Aleluia Aleluia Agora descendo Naquele pátio De madrugada Eu levantei E olhando para o céu Estava contemplar As estrelas tão bonitas O luar todo dourado A terra iluminar E olhando os passarinhos Que vão indo E vem vindo Exaltando A Deus E a natureza Tão bonita Mas quem fez Tudo perfeito Foi a mão De Deus Aleluia Foi a mão De Deus Foi a mão De Deus Depois de tudo Que eu falei Então eu só posso Dizer Que foi a mão De Deus Aleluia Nilce E a glória de Deus É seu Aleluia Lembra do porteiro Nilce Meu Deus O Cigino não viu O que ele fez com nós Mas Deus viu Aí deixamos descer Cantamos três hinas Glória de Deus Tomando conta Aí o Cigino Olhou para o porteiro Que magoou nós Ele não tinha visto Falou assim Ô porteiro Duas cadeiras Para os cantores Irmãos Viana Aqui em cima Glória a Deus Glória a Deus Aí o mesmo porteiro Que expulsou nós Vem com duas cadeiras Nas costas Aí eu olhei para ele E fiz assim Junto ali Com os cantores Da época Aí os cantores Perguntavam Você anda onde? Quem são vocês? Que cidade? Quem gravou vocês? Da onde esses hinos? Aí o pregador Começou a pregar Quando o pregador Começou a pregar Começou a fazer uma fila De frente ao púlpito Cadê o disco de vocês? Quero comprar Eu falei Pai, corre lá Pai Corre lá Pega uma caixa lá De 150 E o pregador pregando Aí trouxe a caixa de 150 Acabou Traz a outra Pai 150 Acabou 300 a limper Não deu 20 minutos Vendemos tudo E os irmãos ficaram chorando E queriam mais É Glória a Deus É assim que Deus faz Aí terminou a festa Aquela glória E foto E foto Nunca tinha batido Tanta foto Autógrafo Não sabia nem como dava autógrafo ainda Autografando Os LP Aquela glória E os irmãos pediam O número de telefone Para convite Ali começou nessa história Aí viemos embora Já alegre O carro vazio A barriga vazia Falei Agora vamos parar Na churrascaria Comer um churrasco Na ida Não podia comer Nem a coxinha Na volta Um churrasco Para a glória de Deus Aí Deus começou A abençoar Deus começou a exaltar Agora quem conhece Irmãos Viana Lá em 84 E conhece hoje A mesma pessoa A humildade Entendeu A unção A oração Porque tem uma gente que muda E hoje ninguém convida mais Estão pedindo Para ser convidado E ninguém quer mais Eram metidos Não adianta Nós estamos aí Há 26 anos 36 anos Para a glória de Deus Viajando no Brasil Alguns lugares dos Estados Unidos É beijo de Deus Essa foi a nossa história Tudo começou aí Meu Deus do céu Que maravilha Aí depois Desce o Matheus e esse Interessou na gente E gravou Acalma-te vento Viana Entendeu Aí tudo começou Deus abençoe Estamos aí Uau É uma história maravilhosa Deixa eu contar uma coisa Para vocês Falar em Juninho Viana Falar em Juninho Viana Eu e o Alain Estão fazendo um CD Com eles Que benção Viola E acordeão Que bacana Que bacana Eu nunca Tive interesse Em cantar esse estilo Sabe Esse estilo de Viola Mas de repente Eu falei assim Peraí Eu não tenho que olhar O meu gosto Eu como cantor Como adorador Eu tenho que ver Os estilos diferentes Que eu possa Levar a mensagem Do evangelho É das pessoas Eu sou povão Eu sou caipira Todo brasileiro é Sou caipira Eu nasci no interior Do Paraná Um lugar chamado Rio Branco do Ivaí Não sei se você conhece Não conheço Próximo de Apucarana Apucarana sim É próximo ali De Apucarana Um lugar pequenininho Eu sou de lá Entendeu Então Eu penso assim Aquilo que isso vai fazer Para o senhor Ou que nós vamos fazer Para o senhor Nós temos que fazer Primeiramente Para agradar o nome dele Se o louvor Que você canta O louvor Que você canta Se esse louvor Impactar primeiramente O seu coração Se você chorar Com o louvor Que você está cantando O mesmo efeito Desse louvor Que você está louvando Está impactando Está tocando em você O mesmo efeito Vai surtindo a vida Das pessoas Que te ouvirem É verdade Então Eu creio Que é o mais importante É o básico Do verdadeiro adorador Sabe o que é Nilson É o seguinte É que Hoje Os cantores A maioria deles Mudaram o estilo Entendeu Querem Querem acompanhar o mundo E a igreja não acompanha o mundo Ela está no mundo Mas não acompanha o mundo Né Exatamente São os peregrinos aqui Então O pessoal está com saudade Desses dias antigos Tanto é que Eu e o pastor Davi Nós gravamos dois CDs Matando saudade É Claro Alba cansada Os montamentos Paz no vale Paz no vale Paz no vale Entendeu É Se isso não for amor Então é isso O povo quer ouvir isso São eles que nunca morrem Hinos que foram feitos com lágrimas Né Sim Com sacrifício A Gisele Mara colocou aqui Gisele Mara colocou aqui Eu nasci em 84 Com certeza Escutando seus hinos Glória a Deus Isso é bacana E a sobrinha Do CD Matando Saudade O hino Paz no vale Que você falou aí Paz no vale Vamos cantar então Você não escutou O CD Matando Saudade Nossa Eu acho que não ouvi ainda não Eu só queria dizer pra vocês Que a Sra. Gisele Mara É minha sobrinha Ah é É Tem a minha sobrinha aí Participando Eu tenho meu irmão Nils Mara Tem a minha irmã Nilceia Que está participando Eles estão no Brasil Quer dizer Eles estão aí no Brasil E tem vários parentes meus Que estão aqui Conectados com a gente Aqui nesse momento Agora eu quero mandar A mensagem Todos os meus parentes Todos os meus irmãos Todos os meus familiares Que estão conectados Com a gente aqui Na nossa live Um abraço A sua família Nilce Deus abençoe A sua família Nilce Nilce é um amigo Nosso antigo Gente Quando a Geu Pereira Tinha dois anos Já era amigo Eu com o Nilce A Geu Pereira Não tocava nem cordeão Era gaieta de boca Ainda mano Paz no Vale Tá me batendo saudade Olha que lindo Escuta o Paz no Vale Ouça lá Vamos lá Vamos começar aqui Arrumando o playback Vamos lá Tá bom Tá ótimo Ótimo Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, dele a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, boa noite ao dormir, haverá paz no vale pra mim, eu sei, haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali verei, haverá paz no vale pra mim. É a raja do João Ninho aí, vocal também, ele o Dio Chequenal, vai. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Um abraço ao Gesiel, a Sueli, a Rosana, Deus abençoe vocês aí. Quando o sol surgir no horizonte, além e mostrar todo o vale em flor. Vai, Davi. Aleluia. 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 Haverei, haverá paz no vale pra mim. Só o playbag, vai. Haverá, haverá pra mim. Aleluia. Haverá paz no vale pra mim. Glória a Deus. Senhor, eu sei, nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Senhor, eu sei, pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui, preste atenção. Preste atenção aqui, quer ver? Olha só. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh, Lord, I'll say there will be no sadness, no sorrow, no trouble, trouble I see. There will be peace in the valley for me. I know. I know. Oh, 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 oh. Ha, ha, ha. Era o Elvis, né, mano? O Elvis começou com esse hino aí. Depois o Adilson Lopes, né? Grande Adilson Lopes, que Deus já recolheu pra glória, o grande amigo nosso também. É a bênção. Então gravamos 20 hinos escolhido a dedo. Entendeu? A minha casa, humilde aqui, não é como as outras, que às vezes eu vi, né? As batidas do martelo, cada vez soube amar. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou. Por onde Jesus passava aqui na terra, as flores desabrocham e a primavera vem. Olha o mar vermelho, olha o mar vermelho. Quando Jesus estendeu a sua mão, se isso não for amor, o oceano cegou. Irmão, você sabe o valor que tem, o mal vai. E assim vai. São vacilos, né? Aleluia, glória a Deus. Uau, que é bom. É bom a gente poder recordar, né, aqueles primeiros momentos. É verdade. E hoje, por exemplo, esse que vocês falaram aí, dessa coletânea. Matando saudade. Matando saudade. Esse foi o último que vocês fizeram, então, agora? É, foi os dois últimos, né, Davi? Os dois mais novos, nós, são esses aí. Ah, perfeito. Matando saudade de um e Matando saudade de dois. E pra lembrar, é um dos mais vendidos nossos, até hoje. Que maravilha. É que eu só tô com vontade dele, eu vi esses louvores, né? Sim. E outra coisa, como que as pessoas podem fazer pra solicitarem, de repente, o material de vocês? Como que as pessoas podem fazer pra conseguir o material de vocês? Bom, é o seguinte, é, nas nossas lives, no nosso Facebook, na nossa página também, você pode encontrar ali o nosso contato, no nosso WhatsApp. Na TV Viana, ou no YouTube. Você entra aí, tem o nosso contato, tá? E você faz o pedido através do WhatsApp. E a gente manda pelo correio, ou manda pelo WhatsApp mesmo, todas as músicas, né? Cantado e playback. É só fazer, o nosso contato vai estar aí, eu vou pedir pro domínio depois que acabar a nossa live aqui. Ele vai colocar ali o nosso contato no rodapé dessa live aí, pra você entrar em contato com a gente, pra o que se precisar. Quando nós távamos na Marumbi, que era através de carta, né? Aí nós cantávamos assim. Caixa Postal 117, o CEP 83-260, Matinhos Paraná. Ó, a irmã, a irmã, a irmã Sueli tá colocando aqui, tanque de beteza, pastor Ricardo. Ah, que maravilha. Tanque de beteza, isso é lindo. Será que a gente dá nas lágrimas ou o Jesus e Samaria daí? Pois é. É lindo demais poder voltar no tempo, amando tudo isso, glória a Deus. Um abraço, irmão Gonçalves. A nossa irmã Maristela também tá assistindo ali. A mãe, o pai, todo mundo assistindo, Nilson. A nossa família. É, Sidney, Betrinho, todo mundo ali. Um abraço pra nós que estão assistindo aí. Deixa eu mandar a minha saudação a toda a família Viana. A vontade. A toda a família Viana. Que Deus abençoe vocês, tá? Para nós é um prazer muito grande estar recebendo aqui essa dupla, os irmãos Vianos. E vai a minha saudação especial a toda a família Viana. Principalmente ao Juninho Viana. Que logo, logo vai estar produzindo o nosso trabalho aí. Então. O pai dele que tá mandando esse som bonito aí, o Ordolino Pai. Você conhece ele, né? Ele conhece? Conheço ele. Conheço ele, sim. Vai a minha saudação pro Ordolino também aí. É, Ordolino. Valeu, Nilson. Prepara uma música pra lá de Nilson aí, viu? Valeu, Nilson. Um abraço. Deus abençoe. E o senhor Ordolino, pai. Pode acompanhar o diretor, amigo. Deus abençoe, viu? Amém. Obrigadão. Temos juntos lá. O Ordolino é igual Lombardi. Ele não aparece. Mas tá. A irmã Celina tá falando aqui pra nós cantar o Agitando as Águas. Era isso que eu tava falando. Vamos cantar então aí? Vamos lá. O quarto LP nosso. Arranja do Ziquel. Naquela época já. Olha que arranja. Olha isso. Lindo aí, ó. Uma composição de José Gourmet também, ó. Aqui de Matinhos. Sim. É Bíblia, não é? Sim. Em Jerusalém existe um tanque chamado Bethesda, que em determinado tempo descia um anjo e que a água agitava. O primeiro que ali chegasse na água santa e ao mergulhar de qualquer infernidade era curado. O anjo do Senhor está agitando as águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. Eis que ali, ó. Eis que ali jazia um homem paralítico e só esperava. E vendo o que Jesus passava dos seus problemas, foi-se a falar. Ele disse, não há ninguém para me ajudar. Se tu queres ficar curado nesse teu leito, seja levantado, tome tua cama e comece a andar. E o anjo do Senhor está agitando as águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. E o anjo do Senhor está agitando as águas. Se queres receber a bênção, seja o primeiro na água a tocar. É que pulou o disco aqui. É isso aí, Nilson. É bem, será que o senhor Zé Carlos? Nós somos muitos pedidos do hino, muitos irmãos pedindo o hino aqui, né? A irmã, deixa eu ver o nome dela aqui. A irmã Inês Oliveira colocou aqui, vocês têm Instagram? Tem um Instagram, sim, irmã? Tem, sim. Tem um Instagram. Nosso Instagram é arroba irmãos Viana, viu? Arroba irmãos Viana. Entra lá, curte a nossa página lá também, tá bom? Um prazer. Muita gente entrando aí, muita gente comentando. O primeiro, o Valdinei colocou aqui, o primeiro LP que comprei foi Fúria do Vento. Olha aí. Os primeiros símbolos que comecei a louvar. Ao Senhor, nobre irmãos Viana, cantor Valdinei Silva, para sempre, irmãos. Abraço, Valdinei. Obrigado pelo carinho. São muitos irmãos entrando aí, né? Comentando. Mas é um prazer estar com você, viu, Nilson? Amém, amém. Sabe que pra nós, nós estávamos, nós já estávamos aguardando, ansiótos, ansiosos, todos nós das lives. Todas as vezes que nós já estávamos fazendo a live, comentávamos a respeito de vocês, o pessoal ficava ansioso. Puxa vida, coisa que vai chegar nos perigos. Ah, eu falo assim, não, nós vamos prazer. Nós vamos prazer. Vamos lutar pra prazer. Graças a Deus, olha, isso nos faz felizes. Porque a gente sabe que o nosso trabalho aqui, tanto o trabalho dos irmãos Vianos, como o meu aqui, é descemear a mensagem do Evangelho, através do louvor, né? E através da pregação da genuína Palavra de Deus. Esse é o nosso papel. E o mais importante de tudo, é a simplicidade dos irmãos Vianos. Amém, graças a Deus. A simplicidade, a humildade de vocês. E vocês estarem aqui comigo, esses simples servos de Deus, entendeu? Prazer é nosso. Eu senti no coração de a gente fazer essas lives. E olha, a aprovação divina foi tão grande, que todos os cantores, viu, irmãos Vianos? Todos os cantores que nós temos contactados até agora, nenhum deles disseram não pra nós, nenhum. Amém, amém. Então, nós estamos felizes pelo que Deus está fazendo aqui através da live. É que você deixou uma boa amizade aqui no Brasil, né, Nilson? Amém. Qual foi o motivo de você ir embora pra outro país? Eu vou citar resumidamente pra vocês, bem rapidinho. Eu não quero tomar tempo de vocês. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Ó, eu tinha um bom trabalho, você lembra disso, que eu era policial, né? Lembramos. Mas enquanto vocês encontraram, eu vi o Fardado por lá na Rádio Manubi, Fardado. É verdade. Trabalhei 15 anos na Polícia Militar. Chegou um momento que Deus começou a falar comigo seis meses. Especialmente, são seis meses. Deus falou comigo 16 vezes a respeito da minha vida pra cá. Pois é. Usando pessoas diferentes, usando pessoas diferentes, pessoas que nunca me viram na vida. E Deus falou comigo 15 vezes. E eu ainda, dentro dessas 15 vezes que Deus falou, eu ainda não me contentei. Fui pra um trabalho com o Aladio na igreja de Colombo. Fomos no trabalho lá, cantar. E dentro do carro, só eu lá, o Aladio dirigindo lá, e a esposa dele, junto com ele, na frente do carro. E eu atrás, esse tetinho no meu canto, falando com Deus no carro. Falei, Deus, o senhor já falou comigo 15 vezes. Fala comigo uma vez só sobre esse assunto. Ele falou 15. O que eu queria mais? O que eu queria mais de Deus confirmar comigo? Porque fui pra igreja, participei do trabalho. Teve o meu trabalho, a igreja se fechou. Pensei primeiro, puxa, Deus não falou comigo. Deus não falou comigo. O que aconteceu? Nós saímos do portão pra fora da igreja. Portão assim pra fora, na rua. De repente, eu olhei pra trás e ouvi uma irmãzinha falando de mistério. Uma senhora de uns 75 anos, mais ou menos. Aquela senhora falando com a mãozinha levantada, chorando e falando de mistério com Deus. E apontou o dedo pra mim. Espera que eu quero falar com você. Apontou o dedo pra mim primeiro. Aham. Tá bem. Ela falou assim. Olha bem o que Deus falou comigo. Eu falei com você por 15 vezes. Olha. Desse jeito. Eu falei com você por 15 vezes. Essa é a última vez que eu falo dentro desse assunto. Olha só. Falou assim. É a última vez que eu falo contigo dentro desse assunto. Aí Deus falou que todas as 15 vezes Deus usava as pessoas, Deus falava assim. Eu coloco a bandeira dos Estados Unidos na sua frente. Ó. E eu pensei que a velhinha ia sair sem falar isso. De repente, ela olhou pra mim de novo e falou assim. Eu vejo a bandeira dos Estados Unidos na sua frente. Ó. 16 vezes. Completou a mesma coisa. Ele falou assim. Falou assim. Outra coisa. Aqui, você pensa que as pessoas não te veem. Mas eu vou te levar pra aquele lugar. Falou desse jeito. Eu vou te levar pra aquele lugar e vou te levantar no ministério. Eu vou te dar um ministério. Pela misericórdia de Deus, o que Deus falou comigo lá, irmãos Vênus, lá atrás, se concretizou tudo aqui nos Estados Unidos. Eu fui consagrado. Fui diácono. Fui. Eu fui diácono. Não fui presbítero. Eu passei direto de... Vagilista. Pra evangelista. Depois pastor. Né? E todas as coisas que se concretizaram, que Deus falou comigo lá. Pode dizer, seis vezes. E você tá pastoreando aí, irmãos Vênus? Pastorei. Abriu um trabalho numa ilha chamada Nantáquet. Inclusive, tem gente lá da igreja de Nantáquet, que nós pastoreamos há muito tempo atrás, que estão acompanhando nós. São todos hispanos. Olha que bacana. É. Inclusive, eu quero mandar aqui um saludo a todos os irmãos hispanos que estão conectados com os outros em Laíla de Nantáquet. aos irmãos Eduardo, o pastor Eduardo, a esposa dele também, a irmã Adelme. Todos vocês, pra mim, que chão de Deus, sejam sobre a vida de todos vocês que estão conectados com nós. Que o senhor lhe diga, irmãos, todos os irmãos aí. Sim, exatamente. Então, tem muita gente. Ó, pra vocês entenderem. Deus me trouxe pra cá. Deus me colocou esse ministério, essa igreja numa ilha pequenininha. Começamos do nada. Só eu e minha família. Olha, hoje tem lá uma igreja com 150 membros, pastor. Que benção, senhor. Que benção, senhor. Deus revela com sua palavra para cumprir. Aquilo que Deus prometeu pra vocês, vão se cumprir. Porém, se cumpre se você permanecer na vontade de Deus. Às vezes nós atrasamos a vontade de Deus. Às vezes nós atrasamos o propósito da nossa vida. É verdade. Mas a culpa é nossa. Quando nós saímos do propósito, aí aquilo deu segura. Deu segura. Aquela benção que ele ia te entregar é de segura. Por quê? Nós atrasamos. Mas Deus cumpriu na minha vida tudo o que ele havia falado. Então, eu louvo meu Deus. Toda honra, toda glória ao nome dele. Ô, Nilson, eu quero agradecer você por lembrar dos irmãos de Ana aqui, né, Davi? É verdade. Obrigado, Nilson. Nós que somos gratos a você por lembrar da gente aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado por esse tempo também que nós ficamos aqui até agora. É verdade. Uma alegria, irmão. Uma alegria do coração. Uma alegria. Eu queria deixar aqui também nossos contatos. Será que seria possível falar todos os nossos contatos aqui, amigo? Fica à vontade. Fica à vontade. Primeiro, quero mandar um abraço aqui para a Rosana. Ela colocou aqui, a Rosana Thomas. Hoje eu estou em Colombo. Pastor Nilson e a mamãe. Ela manda abraço para vocês. Irmã Estéria. Um abraço, irmã Estéria. Deus abençoe você aí e toda a família que está assistindo a gente aí. Os irmãos de Colombo, né? Os irmãos de Colombo. Eu quero deixar o meu abraço a todos que ficaram com a gente. Até esse momento, nessa live maravilhosa. Agradecer ao pastor Nilson Lara por essa oportunidade também. Deus abençoe você aí nos Estados Unidos. Que seja sempre abençoado por Deus. E dizer para os irmãos que nós estamos aí em todas as plataformas aí, né? Nós estamos aí pelo YouTube, né? E agora nós, como já falei no começo, nós estamos com os irmãos que pudessem se inscrever no nosso canal no YouTube. Irmãos, entrem lá. Depois da live, tira um minutinho aí, uns 3, 4 minutinhos só para entrar lá no YouTube, se inscrever, né? Acionar o sininho lá, entendeu? E tem muitos vídeos bonitos, tem muita receita. O que está bombando agora também, Davi, é que o Erdolino colocou lá o clipe nosso homenageando o pai e a mãe. Ah, o hino de homenagem aos nossos pais, né? Meu maior tesouro. Meu maior tesouro. Está direto lá. E nós temos também os irmãos aí que têm o seu telefone. É Android, né, Erdol? É o Android. O Android. Nós temos ali o nosso app também, viu? Que você pode entrar lá. E Irmãos Viana é o app nosso. Ali tem todas as plataformas que você pode assistir através da TV Viana. Cadê a app, Davi? A app é um... Pague para nós. Não, não, pode... Deixa o Erdolino falar aí. Os irmãos que têm o sistema Android em celulares, né? Em tablet. É o seguinte. É só digitar Irmãos Viana. Vai aparecer ali a logomarca, né? A logo da TV Viana. E junto com ela também a rádio Viana, tá? É 24 horas do ar com clipes dos Irmãos Viana. A TV e a rádio. É, Davi Viana, é... Trio Shekinah, é... Aleluia. José Carlos e Ana Paula. José Carlos e Ana Paula. Isso na TV. E a rádio nossa é 24 horas do ar também. Então, mais uma vez. É só digitar lá no... Na app lá, né? No Play Store. Colocar lá Irmãos Viana. Daí vai ter a sua baixada aí o aplicativo que daí vai ter tudo isso aí, de graça. Então, irmão. Coisa boa aí é o aplicativo. É isso aí mesmo. Então, queria... Pra entrar no YouTube, o que faz, Davi? No YouTube é só colocar lá no YouTube Irmãos Viana, no canal do YouTube. Você vai entrar lá. Vai também... É, se inscrever. Se inscreva. Que quando chegar nos 30 mil... Tá pertinho, hein, Davi? Olha, eu acredito que agora deve estar uns 1.200, 1.500 faltando só pra nos completar os 30 mil. Então, os irmãos entram lá. Então, pelo sorteio, Davi. Vai ser um sorteio... 25 CD. Dos 25 CD dos Irmãos Viana. Vai ser um programa especial. Eu também quero aproveitar aqui e te convidar pra na próxima segunda-feira... Próxima segunda-feira... Toda segunda-feira nós temos a nossa live compartilhada Irmãos Viana e Amigos. Ó, muito bacana, né? É muito legal. Na próxima segunda-feira... Quem que participou com nós já aqui, professor Ricardo? Participou o cantor Júnior, o Hamilton Marlene, o Germão Castilho, a cantora Keila Miranda, o Joel Isael, foi um sucesso, o Joel Jonas. Então, e agora vai estar aí a Mari, né, Davi? É, agora segunda-feira vai estar aí o maestro Paulinho Andara e a sua esposa Mari. Uma bênção, mano. Canta demais, né, Davi? É verdade. Canto muito. Vai estar aqui numa live compartilhada com a gente nessa segunda-feira. Às 20 horas. Você não pode perder, através do YouTube, através da TV Viana, do Facebook, do Instagram. Nós estamos ali, em todas as plataformas, anunciando direto, né, professor Ricardo? A palavra de Deus, é verdade. Então, eu quero te agradecer, viu, Nilson? Agradecer a você. Amém. A sua família. Deus abençoe você aí nos Estados Unidos. Quando tiver oportunidade de levar a gente, vai ser um prazer. Nós estivermos perto, vamos ver se pulamos até a ilha. Ou nós estivermos perto, vai ser um prazer de sair. O nosso visto vai até 2022 ainda. Está aí. Está aí. Até 2022. Então, estamos aí à disposição para... Tentar empregar. Tentar empregar. Orduno, pode pôr aí. Eu estava falando aqui. É o programa, todas as quarta-feiras, nós temos o nosso programa também. Além de segunda-feira, temos quarta-feira. Além de segunda-feira, temos quarta-feira, que é o programa Peça o Seu Hino Preferido com os Irmãos e Irmãs. Aí os irmãos pedem os cinco mais pedidos, Nilson. Nós cantamos ao vivo, entendeu? E a nossa live é muito bom. Tanto segunda como quarta-feira é às 20 horas, viu? É. Às 20 horas. Obrigado, Nilson. Deus abençoe você, Sr. Carlos. Obrigado pelo carinho. Um grande abração para vocês. E não fica só nessa, não, viu? Nós vamos marcar mais. Obrigado por lembrar de nós aí. Deixar uma oração para você, para sua família e por todo o povo, tá bom? Amém. Um grande abração. Fica na paz. Deixa eu orar, então. Meu Deus e meu Pai. Pai, queremos agradecer por esse momento ímpar. Sim, meu Pai. Esse momento tão importante, Pai. Sim, meu Pai. E estamos aqui nessa live. Não é para a nossa glória, é para a Tua glória. Em nome de Deus. Ao que tiver alguém doente, agora vai curando o Senhor. Vai mesmo, Senhor. Ao que tiver alguém que não é crente, salva nesta hora. Salva mesmo. Senhor, liberta o Brasil e todos os países, Senhor, desse vírus. Meu Deus, que está matando tanta gente. É verdade, meu Pai. Mantendo os templos fechados, meu Pai. Vai repreendendo. Abençoa aqui o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, Senhor. Abençoa o Brasil. Abençoa os Estados Unidos. Todos os países que precisam da Tua bênção. E os Teus servos estão aqui ligadinhos com a gente. Aqueles irmãos que já se inscreveram no YouTube para nos ajudar. Aqueles que estão se inscrevendo e vão se inscrever, abençoa. Nunca deixe que faltar nada em seus lares. Meu Deus, eu Te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa o Nilson. A sua família prospera materialmente, espiritualmente. Dando bênção e Senhor e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço, hein? Obrigado aí. Foi muito bom. Obrigado. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pelo carinho. Até segunda-feira, irmãos. Amém. Aí, então, gente. Tivemos a participação dos irmãos Vianos, juntamente conosco. Que bênção. Aleluia. Uma grande bênção a participação deles. Aí, quero chamar o Santiago aí. Onde está o Santiago, por favor? Santiago, para fazer as nossas considerações finais aí, com a participação dos irmãos Vianos. Vamos fazer o Santiago agora. Foi muita bênção, gente. Foi muita bênção para uma live. Muita bênção. Eu quero que você que entrou com a gente, continue compartilhando a nossa live, para que nós venhamos chegar mais longe, tá bom? Através dessa live de hoje. Uma live compartilhada com os irmãos Vianos. Estou chamando o Augusto Santiago, tá bom? Para nós fazermos aqui os nossos comentários. Vamos lá, Santiago. Eu estou te chamando aí. Vamos lá, Santiago. Cadê o Cê, menino? Foi muita bênção, né, pessoal? Quero que vocês façam comentários aqui, que agora nós vamos citar aí a participação de vocês aí, todos vocês que participaram com a gente. Aleluia. Cadê o Cê, Santiago? Estou aguardando o Cê, menino. Vamos ver aqui. Algum ano. Já solicitou. Acho que estou a entrar aqui, Santiago. Só falta você entrar. Não deu. Ops. Vou tentar chamar de volta. Deu probleminha aqui. Não deu certo. Estou a entrar. Não entra. Ah, tá. Solicitação. Pronto. Agora entra. Olha. Foi muita bênção, viu, pessoal? Foi muita bênção de Deus a participação dos irmãos Vianos hoje. Foi maravilhoso. Os testemunhos citados aqui pelos irmãos Vianos na nossa live, não é? Que seja tudo para honra e glória no nome do Senhor, do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Estou aguardando a entrada do Santiago. Enquanto ele entra, eu quero ver aqui algumas palavras aqui dos irmãos. Meu pai tocava no Marumbi, com os hinos e vocês... Ela falou, é. A pastora Rosana falou que os hinos eram tocados no Marumbi, exatamente. Eu lembro da programação que vocês faziam lá também. Santiago, não está dando certo você entrar? Cadê você? Estou tentando te chamar aqui. Walter Belmantes participando com a gente. Obrigado pelo carinho da sua participação. Todos vocês que estão participando com a gente. Engraçado, não está dando certo para conectar o Santiago? O que está havendo aí? Vamos te chamar de novo. Vamos tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez. Vamos lá, Santiago. Entra aí, Santiago. Chamei você de novo pela terceira vez. Que lindo testemunho deles, né, gente? Lindo o testemunho dos irmãos Vianos. Benção pura. Benção pura. Graças a Deus, são pessoas que a gente tem conexão com eles, sabe? Nós temos conexões com os irmãos Vianos. E amanhã, por exemplo, saremos aqui com a participação dos... Joel e Israel. Quem também conhece o Joel e Israel? A dupla Joel e Israel. Também temos conexões com esses cantores. São bênçãos. São homens de Deus. Mais importantes também. São humildes. Humildes. Só tentei chamar o Santiago, mas não está dando certo. O que está acontecendo, papai? O que está acontecendo que não está dando certo? Vamos tentar de novo. Então, quem sabe a posição... Eu não vou mudar a posição, senão vai ficar difícil depois. Vai ficar ao contrário. Quanto que eu ia mudar aqui a posição do telefone agora? Então, obrigado pelo carinho da sua participação. Você que esteve conosco, que teve paciência. Junto conosco aqui, nesses momentos de adoração, de louvor. Onde sentimos a presença de Deus através dos hinos cantados e entoados pelos irmãos Vianos. Irmãos Vianos. Uma dupla aí que já está há tempo. Há muito tempo na estrada. Louvando o nome soberano do nosso Deus. Ué, estou tentando chamar o Santiago aqui, mas está difícil de trazer. Não sei o que está acontecendo, gente. Não está dando certo, não. Não sei o que está acontecendo. Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma, viu, Santiago? Já tentei. Ups. Tentar mais uma aqui, ver o que vai dar. Tentando de novo. Entra aí, em nome de Jesus. Então, a Dilson Silva também participando com a gente. Obrigado. Agora que a nossa live está terminando, as pessoas estão entrando, né, gente? Valdinei. Valdinei, o cantor. Muito lindo o testemunho. Glória a Deus, sim, exatamente. Lindo mesmo o testemunho dos cantores. Os irmãos Vianos. Santiago, não estou conseguindo trazer. Não estou conseguindo trazer para dentro aqui, para a gente ter seu comentário. Eu acho que nós vamos... De repente, se eu não conseguir, eu vou fazer uma... É uma leitura da Palavra de Deus, eu vou fazer uma oração e encerrar a live com vocês. Mas na medida que você está conosco... Estou tentando chamar o Santiago, eu vou ver se eu aceito. Você entra, você conecta ali. Se ele entrar, vai ser bênção por aí. Se não, vamos ter que fazer para amanhã daí. Diz aí a Cleidiane e Silvano. Boa noite, Cleidiane. Obrigado pelo carinho da participação de vocês. Um abraço a todos vocês aí de Marta Ziniers. A todos os irmãos aí, a família. Silvano, os filhos, Cleidiane. Aos irmãos aí da ilha de Nantake também. Um grande abração. Obrigado por vocês terem estado com a gente. Aos irmãos da Espanha, os irmãos da Itália, os irmãos da Alemanha. Aos irmãos da América Central. Aos irmãos de Boston. Aos irmãos de Somerville. Aos irmãos aí de Meshme. A minha família. Mara, Tatiane, Gisele. A todos vocês. A Gabi, a Nudu. Todos vocês que participaram. Com a gente aqui na nossa programação. Não está dando certo não, Santiago. Estou tentando aqui já pela sexta vez. Se não der certo, se você não conseguir entrar, eu vou fazer uma leitura, a palavra de Deus rapidinho, fazer uma oração. E a gente encerra essa live de hoje. Aí, no caso, eu estou tentando trazer ele aqui já. Já apertei aqui umas seis vezes para ver se ele consegue entrar. Vamos ver se ele entra. Vamos ver se o Santiago entra. Aí eu quero fazer uma pequena... Não está dando certo não, Santiago? Estou esperando. Está dizendo assim que está adicionando, mas não está dando certo ele entrar. Não está dando certo ele entrar. Eu acho que não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Não vai dar certo não. Eu vou fazer uma leitura aqui, Santiago. Eu vou terminar, tá bom? Não estou conseguindo aqui. Não estou conseguindo. Tá bom? Vou fazer uma leitura aqui rapidinho da palavra de Deus e orar por vocês. Se não, a gente finaliza porque amanhã tem mais. Amanhã nós temos aqui os... Joel e Israel. Joel e Israel que vão participar com a gente. Participar com a gente. Diz assim a palavra de Deus. Vem rapidinho para a gente terminar. Tá bom? Para não tomar muito tempo de vocês. Diz assim a palavra do Senhor em Salmo 78, verso 1. Diz assim. Escutai a minha lei, ó povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. O que nós estamos fazendo é exatamente isso. O que nós estamos fazendo é exatamente isso. fazer com que a glória do Senhor nosso Deus a glória do Senhor nosso Deus ela venha ela venha se manifestar nas nossas vidas. E que nós temos que atentar para a palavra do Senhor nosso Deus. Entendeu? Atentar para a palavra do Senhor nosso Deus. Vê se eu consigo trazer ele de volta. Vou tentar mais uma vez aqui. Não sei, não. Tá sendo difícil trazer ele aqui. Atentar para a palavra do Senhor nosso Deus. Então, o texto fala assim. Escutai a minha lei. Que lei é essa? É a lei. A lei da palavra de Deus são os mandamentos sagrados. São os mandamentos santos do Evangelho que nós temos que atentar. Atentar significa você lê, você medita e você tenta praticar. Você pratica. Praticar a palavra de Deus. Viver em conformidade aquilo que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Não está dando certo aí. Eu não vou conseguir trazer o Senhor. Não sei o que está acontecendo. Não sei. Deixa eu te finalizar aqui. Então, inclinai os vossos ouvidos para ouvir. Para ouvir o quê? As pregações do Evangelho. Os testemunhos do Evangelho. Os relatos, os acontecimentos, das histórias que estão conectadas diretamente à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Devemos prestar atenção nisso. Nosso coração, nossa vida, nosso viver, nosso dia a dia deve estar em conexão com o Evangelho. A palavra de Cristo que salva, que transforma, que vivifica, que renova a nossa vida constantemente. O Espírito Santo trabalha em nós através da palavra. Aquilo que nós conhecemos na palavra de Deus, Ele trabalha em nós através da palavra. Gente, eu já virei o celular aqui várias vezes e não está dando certo. Não estou conseguindo trazer o Santiago. Sete vezes eu tentei. Vamos finalizar por aqui. Que Deus venha a abençoar a vida de cada um de vocês que participaram com a gente. Obrigadão, Santiago. Eu tentei trazer você aqui sete vezes, não consegui. Vamos finalizar. Vamos fazer a oração. E amanhã nós voltaremos de novo aqui trazendo a participação de Joel e Israel participando conosco, louvando e agradecendo o nome do Senhor, nosso Deus, daquele que vive e reina para todo o sempre. Obrigado pelo carinho de cada um. Nosso locutor Santiago que sempre tem nos ajudado e tem sempre estado conosco aqui fazendo com que essa live venha a ser concretizada. Deixa eu ver se eu consigo ir de volta aqui. Espera aí, Santiago. Fazendo com que essa live venha a ser uma live concretizada, uma live compartilhada, uma live abençoada. Entendeu? É porque você está aí. Por isso nós podemos realizar essas lives. o carinho de vocês estar participando com a gente, dando as suas opiniões, compartilhando as nossas lives. Olha, eu não estou conseguindo mais trazer o Santiago. Entendeu? essa forma de carinhosa de vocês estarem com a gente. É isso que nos motiva. Isso que nos impulsiona a continuarmos aqui realizando esse trabalho. Então, para os próximos dias também, as próximas semanas, nós temos muito mais eventos aqui para vocês. Vamos citar um exemplo da próxima semana. Na próxima semana nós temos a dupla. na segunda-feira nós temos a dupla Água Viva, aí de Curitiba, Água Viva, a dupla Água Viva na segunda-feira. Na terça-feira nós temos Tony Tito, também às oito horas. Na quarta-feira nós temos Joy Fontes, é um pastor aqui de Boston, também canta muito bem, muito bonita a voz dele. Na quinta-feira nós temos Hamilton e Marlene. Na sexta-feira nós temos Vaninha, aqui no Raio de Luz. No sábado nós temos o compositor a Gailton, que é o compositor da música Sabor de Mel e também o Hino Apocalipse cantado por Damares. Ele vai estar com a gente. E também para outra semana do dia 16 já temos confirmado. Dia 16 já temos confirmado. Olha quem vai participar com a gente aqui. O cantor Júnior do Soldado Ferido, né? Vai participar com a gente aqui. Então nós temos outros cantores também que nós vamos encaixar nessa agenda aqui que começa a partir do dia 13. Daí começa uma nova agenda com outros irmãos, outros cantores que vão participar. Possivelmente vão estar conosco aqui. Só tem que confirmar com alguns, tá bom? Mas as agendas possivelmente vão ser preenchidas no nome de Jesus. Eu quero te agradecer. Eu quero nesse momento orar por você, tá bom? E nós finalizarmos a nossa live por aqui. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua presença, por esses momentos que nós temos passado aqui, louvando, engrandecendo, magnificando e enaltecendo o teu nome. Eu peço que a tua bênção venha a ser sobre a vida de cada um dos irmãos que estiveram conectados conosco nessa live. Que o teu poder, a tua unção venha a ser como proteção sobre a vida dos teus filhos, levando do mal, levando do perigo, levando da enfermidade, levando dessa pandemia, levando desse vírus que está por aí, meu Pai, trazendo terror para a sociedade. Que o teu nome venha a ser glorificado por intermédio da tua presença nas nossas vidas e a nossa oração em nome de Jesus. que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus venha a ser sobre a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Seja abençoado, irmão, seja abençoado, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã eu aproveito que eu vou cantar com vocês aqui o aleluia, que eu estou um pouco rouco agora, tá gente? Fiquei um pouco rouco. Um grande abraço a todos vocês. Estamos juntos. Em nome de Jesus, fui!